Gente, olha, o meu amigo secreto é uma pessoa muito especial, aliás, todos são especiais, mas esse tem uma influência muito grande sobre gerações, isso mesmo, é uma pessoa assim que investe nos pequeninos, quem que poderia ser na nossa rede super? Ah, meu querido, amado, tio Uli, ele é o meu amigo secreto, tio Uli querido. E eu fiz algo assim especial, muito especial, que é um presente que foi uma influência muito forte na minha vida, na vida da minha esposa Janice, em 2007. Então, é um presente que marcou a minha vida profundamente, mudou a minha visão bíblica a respeito de finanças e eu quero abençoar a vida dele com esse CD e também um livro especial que vai abençoar muito a vida do querido tio Uli, viu? É que privilégio receber o presente do pastor Rogério Goulart, desse programa que a gente ama tanto, Clínica da Alma, né? Tenho o privilégio de encontrar com ele todos os dias aqui na Rede Super, assistir também o programa. Obrigado, eu sei que o presente dele, ainda mais nessa categoria de que é algo que o impactou e poder me presentear, eu sei que é coisa boa, né? Ele já antecipou alguma coisa que é uma mensagem especial, deixa eu ver, olha um CD de uma mensagem, uma palestra do pastor Craig Hill, que é o fundador do Veredas Antigas, chamado A Fé do Pardal. Ele me contou com uma mensagem que impactou muito a vida dele no ano de 2007 e com certeza vai impactar a minha vida também. Vou ouvir ainda hoje e um livro. Obrigado, pastor Rogério. Deus continue abençoando você, seu ministério, esse tempo todo aí do Clínica da Alma que tem abençoado tanta gente, né? Nesse ministério da Igreja Batista da Lagoinha. Obrigado. Que legal poder participar desse Amigo Secreto, Amigo Oculto. Primeiro eu quero parabenizar a produção do programa, né? Porque esse é um Amigo Secreto, um Amigo Oculto que me fez parar pra pensar, né? Que bacana esse tema, renúncia, desapego. E eu fiquei pensando naquilo que realmente é tão importante pra mim, né? E eu percebi que eu não sou muito apegado, não. Mas a minha esposa me fez pensar em algo que realmente eu gosto muito, tenho apego. Tenho muitos, mas aqueles que são especiais não uso todo dia, não. Tão guardadinho. Então eu separei o meu suspensório mais querido, aquele que eu guardo pra situações mais especiais pra presentear o meu Amigo Oculto. E claro, meu queridão Adhemar Guerra, pastor da Clínica da Alma, que é apresentador aqui do programa também. Deus te abençoe, viu? Um ano novo especial e ó, de verdade, hein? Eu vou querer te ver em um dos programas aí usando o suspensório. Feliz 2018, Natal, Ano Novo pra você, toda a sua família. A beijóquia, como ele mesmo diz, ó, daqui pra aqui. Ó, que legal, suspensório. Beleza, viu? Ô, Tiúlio, eu queria te agradecer aí pelo presente, né? Eu sei que você usou isso muitas vezes, não é? E você é uma pessoa maravilhosa que tem ajudado muitas crianças, alegrado muitas crianças. E eu vou usar esse suspensório aqui uma vez pra você ver, viu? Que bonito, viu? E eu quero mandar pra você aí, ó, Jesus te abençoe aí, ricamente, te fortaleça, tá? Obrigado! A minha amiga secreta é a Carol, uma pessoa bacana, uma pessoa que a gente sempre encontra. Tem quatro anos que nós estamos aqui fazendo o programa e a gente sempre encontra aquilo de tudo um pouco, né? Eu queria, assim, te dar esse livro, Carol, que é um livro que eu uso de cabeceira, é um livro que eu também... As pessoas que eu atendo, muitas vezes, eu dou esse livro pra elas lerem e me devolvem. Eu tenho muito tempo que eu tenho esse livro, tá? Ele tá todo marcadinho. E também eu coloquei aí um chocolatezinho pra você, pra você adoçar a boca, né? Então, assim, o Senhor te abençoe aí com esse presente. Foi de coração mesmo, tá, Carol? E você, gente boa, um abração aí, Deus abençoe, em nome de Jesus. Ah, gente, fala sério. Ô, pastor, né, pra não, mas isso aqui foi um agrado, né? Um agrado. Eu tenho certeza que isso aqui só não usou, né? Só tem certeza que só não comeu e colocou aqui de volta pra me dar, não, né? Isso aqui é novinho em folha. Mas, gente, eu amo chocolate, ainda mais o branco. Na verdade, eu tô achando que esse aqui é o desafio do pastor Guerra. Vamos ver no que que o pastor desapegou, pastor. Está com cara de algum livro. Vamos ver. O avivamento do odre novo. Cura e libertação da família. Por Marcos de Souza, Boris. Olha que legal. Pastor, te amo. Muito obrigada pelo carinho. Eu resolvi desapegar de algo que é muito marcante pra mim. Isso faz parte do meu ministério, do meu chamado, daquilo que Deus me deu. Você pode ver que está até com o meu nome aqui, Carol Malta mesmo. Porque o Senhor, ele tem falado assim, leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. E Deus tem trazido cada dia mais direcionamentos. E Deus trouxe no meu coração, no ministério itinerante, onde eu for, eu levar capas de Bíblias. Capas de Bíblias. E eu tenho a capa da minha Bíblia. E assim, são capas estilosas, super bonitas. E na hora que eu pensei em desapegar, eu falei, mas eu tenho que desapegar em algo que eu possa incentivar e influenciar o meu amigo secreto. Então, eu falei assim, nada melhor do que, dentro das minhas hashtags, tem leia a Bíblia todos os dias. Então, eu estou dando uma capa de Bíblia pra minha amiga secreta, Tuca Moreira, que eu amo demais. Linda, cara de rica, com esse cabelo curto chiquérrima. Nossa, que linda. Olha que linda. É uma capa para Bíblia, gente. Olha que coisa mais linda. Carol, muito obrigada. Estou muito feliz com esse presente. Muito obrigada mesmo. O meu amigo culto é uma pessoa que, quando eu cheguei aqui na Rede Super, me recebeu muitíssimo bem. É uma pessoa que é muito cômica, muito brincalhona, muito brincalhona. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem um vocabulário muito vasto. É uma pessoa que tem um vocabulário lindo. E eu desapeguei desse presente porque faz parte de um dos meus brinquedos, uma das minhas coisinhas, da minha cabeceira. Todas as noites, eu tenho algumas coisas que eu gosto de ler. E aí, pra desapegar, não foi fácil. Então, eu desapeguei desse presente para um amigo culto muito especial. Como eu disse, é uma pessoa muito brincalhona e, ao mesmo tempo, tem um vocabulário muito vasto. É claro que só pode ser... Só pode ser o pastor Serginho. Mude suas palavras, mude sua vida de Joyce May. Sensacional. Vou ler, sim, Tuca. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração e até por essa referência à minha aqui. Pessoal, agora é hora de revelar aqui quem é o meu amigo. Renuncie aqui. E eu tenho um presente que, pra mim, é muito especial. Eu ganhei, no momento importante da minha vida, de uma família especialíssima pra mim, preciosíssima pra mim e com um propósito muito especial pra esse presente. E esse presente, então, quando eu tirei o nome desse meu amigo secreto aqui, eu falei, o que que eu posso abençoar? O que que meu possa vir a ser útil pra ele, possa abençoar e marcar? Porque esse cara que eu tirei é o homem, é um cara novo, mas com um ministério incrível, muito relevante no nosso meio, principalmente pro jovem. Então, o meu amigo secreto é o meu querido amigo Vinícius Zulato. Vini, pra você. Nossa, que quereza, meu caneta. Depois eu vou perguntar pra ele o porquê essa caneta é tão importante pra ele, gente. Muito bom. Bom, gente, agora eu quero apresentar pra você, então, o meu amigo secreto. Bom, essa pessoa tem um movimento que toca o Brasil e toca o mundo inteiro levantando torres. E aí, ficou mais fácil? Bom, gente, é claro que a pessoa que eu tirei é a pastora Ângela Valadão. E com muita alegria eu quero apresentar ela com isso que é tão importante pra mim. Quando eu fui convidado pra participar desse momento e falaram que eu tinha que renunciar algo que é muito importante pra mim, a primeira coisa que me veio à minha mente é a minha Bíblia. Agora, deixa eu explicar pra você o quanto ela é importante pra mim. No início desse ano, eu fui ministrar na Europa, em Portugal, e eu tenho uma tia que mora lá. E essa minha tia, só pra vocês terem ideia do quanto ela é importante, ela tava precisando de uma Bíblia. E aí, assim, com muita dor no meu coração, eu fui e entreguei a minha Bíblia pra ela. Mas passou algum tempo e ela acabou falando comigo, olha, Vinícius, a Bíblia tá aqui e eu nem tô usando. Se você quiser, você pode vir buscar. Então, na minha lua de mel, gente, eu fiz um percurso só pra passar em Portugal e pra pegar a minha Bíblia de volta, o tanto que ela é importante pra mim. Então, aqui estão as minhas marcações, as minhas anotações, as minhas reflexões, frases que eu ouvi, mensagens que marcaram a minha vida. Então, assim, grande parte da minha experiência, do meu relacionamento com Deus está retratada aqui nas páginas dessa escritura, que agora eu vou dar pra você, pastora Ângela, como um presente. Que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Bem, este é o presente que o pastor Vinícius me deu neste Natal, neste período tão lindo. E não existe um melhor presente do que este. Ele está me dando a Bíblia, a Bíblia Sagrada. Com muito carinho eu recebo e me alegro por ter sido escolhido exatamente este presente. Bem, a minha amiga é Márcia Rezende, muito querida. Ela foi uma das primeiras gideãs da nossa torre, entre os primeiros trezentos. Então, Márcia mora no nosso coração, acompanhamos a sua caminhada, o nascimento das filhas, desejado, com oração. E eu estou trazendo pra Márcia um presente muito especial. Um presente que eu gosto muito de usar. E eu tenho certeza que ela vai usá-lo com muito carinho e com muita sabedoria. É o nosso colar missionário. Então, Deus nos deu uma equipe pra preparar estes colares. E eu amo muito ter as bandeiras das nações sobre o peito para estar orando. E eu creio que Márcia vai gostar, vai valorizar e vai compreender. Nós estamos dando pra ela com muito carinho, sabendo que tudo que nós temos é para repartir. Tudo que nós temos é para compartilhar. Então, é de coração e com muita alegria que eu quero compartilhar com a Márcia as nações da Terra. Que honra, que delícia, fui tirada por uma mulher que eu amo, pastora Ângela Baladão. Me deu esse colar missionário, que tem os países representados. E eu sou da primeira turma dos Gideões de oração. Pastora Ângela, muito obrigada. Amei o presente, como Gideã, que ainda sou, né? E viajando muito, vou continuar orando ainda mais pelos países. Um beijo, obrigada! A minha amiga é uma amiga pela sacola, vocês já estão percebendo, né? Ela é uma mulher frutífera, ela tem dado frutos por onde vai. Mas ela tem um estilo muito diferente do meu. Nós somos bem opostas na maneira de vestir, etc. Mas então eu pensei em algo muito especial, uma coisa que eu amo muito e que eu abri mão, renunciei pra você, minha amiga. E a minha amiga querida, que não é mais secreta, é a Priscila Coelho do Amplificador. Pri, te amo, beijo! Então, ganhei meu presente da diva Massa Resende. Eu tava pensando nisso ali fora, eu falei, pelo menos vai ser a Massa Resende e foi feito. Dito e feito, quer dizer. E aí, na hora que ela chegou com esse negócio assim, delicadaço muito, eu falei, Jesus, o que a Massa vai me dar? Porém, ela me deu o melhor presente da vida, porque esse livro mudou minha vida, né? Não esse que ela me deu, mas a palavra que tá aqui dentro. Meu amigo oculto é alguém que eu conheço pouco, a gente não tem tanta proximidade, mas ele já esteve no Amplificador, né? Que é o nosso programa aqui na Rede Super, várias vezes. Porque ele ama o quê? Quadrinhos, arte, cultura, tem tudo a ver com o Amplificador. Então, essa caixinha, especificamente, eu ganhei de uma amiga que eu não entendia que poderia existir. Essa questão de você conseguir gostar de alguém, amizade, seja qualquer outro tipo de relacionamento, à distância. Então, quando eu ganhei essa caixinha, foi muito importante pra mim. Porém, não só a caixinha, mas o que tá aqui dentro também, que tem a ver com a minha época, porque eu ficava muito aqui internamente na Rede Super e que teve vários fatores importantes. E eu ganhei isso de uma marca que me patrocinava na época. Então, é muito valioso pra mim, porque significa todo o meu tempo aqui de conversão, que também é o tempo da Rede Super. Olha só que lindo! Olha, que carinho, né? Da Priscila. Tá dando pra pegar aí, gente? Nossa, eu vou ficar chique demais, só até me sentindo mais jovem agora, viu? Olha. When there is a will, there is a way. Quando há uma vontade, há um caminho. Poxa, que chique. Priscila, muito obrigado. Que Deus abençoe. Eu sei que isso aqui foi de coração mesmo e eu vou usar com muito carinho, tá bom? Beijão. Deus abençoe. Então, essa pessoa que eu tirei é um grande pastor, né? É um homem que eu tirei. Casado. Muito bem casado. Eu não conheço intimamente, mas é um colega de ministério e o motivo pelo qual eu estou entregando, dando esse presente aqui pra ele é porque essa é uma edição limitada, minha que eu estava guardando e não terá mais essa impressão. Nós vamos fazer uma outra impressão. Então, ele vai ter exclusivo essa edição aqui, tá bom? Então, o presente é pro pastor Leozão. Pastor Leozão, um abraço, um beijo no seu coração e Deus te abençoe. Tá aí. Então, Igor, eu quero agradecer a você por essa revista. Eu sei que é de grande valia pra sua vida e você renunciou. Eu sei também que eu serei grandemente abençoado. Obrigado pela sua renúncia e eu quero te agradecer e desejar pra você um feliz Natal e Deus te abençoe. Bom, meu amigo oculto, ele é um homem, né? E ele tem dois olhos, né? Tem boca, nariz, ainda bem, né? É um cara que tem um programa na televisão, né? Tá sempre internado. Engravatado, fala bonito, né? Gente boa, né? Já consegue imaginar quem é essa pessoa? Bom, se vocês não sabem, vou ter que falar. É o meu amigo James, né? O advogado, né? Pessoa com quem eu já conhecia antes e agora, aqui juntamente com a Rede Supre, a gente tem conhecido melhor, tem se conhecido melhor e tem falado assim na oportunidade. Então, quero renunciar a esse livro aqui. É um livro que fala do Timothy Keller, que fala a respeito da cidade. Eu sei que está sendo uma benção pra mim e vai ser uma benção pra você mesmo, tá bom? Então, Deus te abençoe. Igreja Centrada. Obrigado, pastor Leozão. Tenho certeza que vou ser tão abençoado como você foi com esse presente, cara. Deus te abençoe, viu? E um ótimo final de ano. Meu amigo oculto é uma pessoa muito especial. Tem um trabalho de falar com a alma. Olha que coisa, que importância, pastor Rogério Goulart. Uma alegria ter sido contemplado de ter o senhor como meu amigo oculto, pastor. E olha, vou fazer, vou te passar um presente, assim, uma coisa que foi muito significativa pra mim. Aliás, é. Participei, agora em 2017, de um seminário sobre liderança cristã. E eu estou te passando um livro do próprio autor, que eu comprei dele, o pastor Black, que é bem um americano. E ele fala sobre a liderança espiritual, liderança nos negócios, como que Deus te orienta nos seus empreendimentos, na sua atividade profissional e, sobretudo, no seu trabalho como pastor, no seu ministério. Então, olha, que ele te abençoe. Esse livro seja abençoador pra sua vida, tanto quanto foi pra minha, viu? Deus te abençoe, pastor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.